Como que é? Pega a chave, põe no chão, pega a chave, filma o carro, Paulinho, bom dia, ó, seguinte, novidade aqui na Vandré Veículos, Volkswagen Polo, 1.6 MSI 2018, dá uma olhada aqui, ó, nave, chave dele, ó a chave dele, que topzera, tá vendo? Esse carro aqui, galera, completão, rodas de liga, ó, bom dia, Jean, beleza? Vou mostrar pra vocês em detalhes, ó, as rodas, top, ó os pneus, novinhos, hein? Show de bola mesmo, dá uma olhada aqui, como é que abre esse porta-mala aqui? Aperta e segura, ele abre, porta-mala espaçoso, hein? Bom dia, Tânia! Bom dia! Beleza? Tranquilo? O pessoal tá chegando, agora é cedinho, galera, deve ser umas 8 horas da manhã, só tomando café, ó o polo, tá vendo? Vou mostrar pra vocês por dentro, esse polo aqui, galera, ó, antena de teto, limpador, desbaçador traseiro, tá um pouco empoeirado, mas o Jean já tá providenciando aqui a limpeza dos carros, tá bom? Ele é 2018, vidro elétrico nas quatro portas, travas elétricas, retrovisor dele é manual, tá? Retrovisor dele é manual, mas galera, carro muito bem conservado, tá com apenas 46 mil quilômetros rodados E eu vou acender o painel dele aqui pra vocês verem, tá bom? Põe a chave aqui É, ó lá, comando no volante, a partir daqui, painelzão dele, vou acender o painel, ó que top! Direção elétrica, beleza? Direção elétrica, um central multimídia aqui Olha, todas essas mídias, você pode conectar aqui, ó, cartão de memória, USB, Bluetooth, Bluetooth é o mais top, né, na verdade Aqui nós temos, galera, suporte pra pôr o celular, tá vendo? Aqui nós temos um suporte pra pôr o óculos, beleza? Aqui nós temos o quebra-sol, né, com espelho e iluminação, tá vendo? Então tá aqui Aqui mesma coisa, espelho e iluminação, beleza? Controle das luzes aqui, tá, ó, bem intuitivo, topzera Ele já pede pra conectar, tá vendo? O iPhone do Gian que tá por aí É, galera, bom, comando no volante, ó lá, comando do som conforme eu aumento aqui Já tá aumentando aqui, ou você pode aumentar aqui também, sem problema algum Aqui no meio você tem tomada 12 volts, porta-copos, porta-objetos, porta-objetos, beleza? Aqui você tem a abertura interna do porta-malas e aqui comandos do ar-condicionado, beleza? Porta-luvas, manual, porta-luva grande, cara Porta-luva grande, hein? All airbags Show de bola Isso aí, carro leve, relativamente leve, eu gosto muito desse carro, acho bonito Na descrição vai ter telefone pra contato caso você queira comprar esse carro Vou mostrar pra vocês aqui atrás, tudo, ó Encosto de cabeça pra todo mundo, cinto de três fontes pra todo mundo Beleza? Vamos ver lá atrás Ó, espaço interno aqui também Deixa eu entrar aqui pra não fazer barulho Ó o espaço interno aqui dele Iluminação aqui pro pessoal de trás Tá vendo? Pode apagar também Não sei como é que apaga, mas tem aqui o controle Talvez seja intensidade Ó, cinto de três pontos pra todo mundo Ah, tem também Isofix, galera, ó Deixa eu clarear, dá pra clarear? Dá Isofix, ó Beleza? Isofix E o acabamento dele é tipo um black piano, assim Certo? Pessoal, esse carro, ó que bonito que é o painel dele Eu acho bem bonito Espaço dele aqui é bom, viu? Tanto na altura quanto aqui do joelho É muito bom o espaço, eu gostei Ah, uma dica, galera Pra quem vem aqui atrás Quiser carregar o celular Dá pra ter aquela tomadinha dos e-voltos ali, ó Só pôr o adaptadorzinho ali Você estica o cabo até aqui e dá pra carregar o celular Ó, que legal Eu gostei muito Direção elétrica, motor 1.6 Virar aqui pra mim Tô sem máscara porque eu tô gravando o vídeo Direção elétrica, motor 1.6 aqui do Polo Tá bom? E seguinte, vamos lá Onde é a chave dele? Onde eu fiz a chave? Ah, tá aqui Pessoal, então Se você quiser, ó Comprar esse veículo A gente pega outro veículo na troca também, tá? Então se você quiser trocar o seu carro A gente pega o seu carro na troca Tá? Fala com o vendedor na descrição Tem o contato do vendedor E tem esse Polo E tem todos os outros A galera da Vision tá ali pra fazer os vídeos Mas, por exemplo Tem Polo Tem, que é esse aqui Aí tem Onyx, Ford Ka Argo Fox Ford Ka Corsinha Tá vendo? Tem muitas outras opções pra vocês Aqui na Vandré Veículos Esse Fox Rock in Rio Eu gosto muito dele também Depois eu vou fazer um vídeo completo dele Os vendedores atendendo aqui Janzão dando talento na loja E é isso aí, beleza? Pessoal, quem quiser então Pode chamar Esse aqui é o nosso endereço Tá bom? É Vandré Veículos Loja 3 34314142 DDD35 E o endereço é esse aqui João Moreira Salles 754 Agora eu vou mostrar pra vocês A nossa fachada da loja Ó Fica aqui na João Moreira Salles Que nem eu falei É bem no centro aqui E é bem movimentado Mas dá pra você parar o carro aqui Se você for visitar a loja Você pode parar o carro aqui Nessa parte aqui De repente já saem os carros aqui Naquela rua de trás também Você pode parar ali Tranquilo E aí parou Você já entra aqui Pode fazer uma visita pra nós Tem UP TSI Tem Ford Fiesta Tem o Jetta Tem outro Onix aqui Tem o Onix do Novo Beleza? Tem Toro Voyage HB20 Loja bem completa Tá galera? Quem quiser então Pode chamar que é nóis Fechou? Fabiana aqui da Vandré Veículos Pra mostrar pra vocês Os melhores carros da região É isso aí Os melhores carros do Brasil Você só encontra aqui Olha esse Civic Show hein? Bom Como o foco de hoje foi no Polo Tá disponível tá? Vai tá na descrição aí Contato se você quiser comprar ele Então é isso aí Beleza? Deixa eu puxar aqui Pra mostrar pra vocês Close aqui Bem legal Pera aí Vamos pegar aqui Isso aí Beleza galera? É isso aí então Quem quiser Pode chamar Se inscreve no canal Que tem vídeo todo dia aqui Mostrando as novidades Fica por dentro Das nossas novidades E é isso aí Vandré Veículos Aqui você pode E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí